Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre ENDE, ensaios não destrutivos. O que são ensaios não destrutivos? Bem, ensaios não destrutivos são técnicas de inspeção utilizadas em materiais e equipamento sem a necessidade de destruí-los ou danificá-los, podendo ser executado em todas as etapas de fabricação e manutenção. Bem, os ENDE são as principais ferramentas de controle da qualidade de materiais e produtos e são amplamente utilizados nos setores petroquímico, indústria química, naval, aeroespacial, entre outras e tipos de indústria. Bem, eles contribuem para a qualidade dos bens e serviços, redução de custos e preservação da vida. As principais técnicas de ensaios não destrutivos são ensaio visual, líquido penetrante, partículas magnéticas, ensaio de ultrassom, ensaio de radiografia, nós temos também estanqueidade, ensaio de teste por pontos, também utilizado hoje em dia muito, o PMI, para identificação de liga. Corrente parasitas, nós temos ainda emissão acústica e termografia. Bem, esses são alguns dos ensaios mais utilizados no dia a dia numa indústria. Os ensaios não destrutivos, eles são importantes exatamente por não destruir a peça, não danificar, então a utilização deles se deve a isso. Bem, agora nós vamos ver o seguinte, os ENDS, ensaios não destrutivos, eles são divididos em superficiais e volumétricos. Ensaios superficiais são aqueles que detectam defeitos na superfície. O volumétrico é aqueles que também podem detectar defeitos no interior da peça. O ensaio visual. A inspeção visual pode ser pelo método direto, com auxílio de lupas, ou pelo método indireto, com auxílio de equipamentos específicos, tais como o videoscópio, o boroscópio e essas coisas. Bem, geralmente o visual, ele antecede outros ensaios não destrutivos, em virtude da sua simplicidade, rapidez e custo. É um ensaio barato, que você não tem custo a não ser o do próprio inspetor. Então, por isso, ele é um ensaio que sempre precede os outros. O líquido penetrante, LP, é um dos ensaios mais utilizados para detecção de descontinuidade. Existem superficiais e baseia na capilaridade do líquido penetrar em áreas extremamente pequenas e estreitas. Existe o líquido penetrante colorido e existe o fluorescente. Neste ensaio, inicialmente, a superfície a ser avaliada é limpa e preparada, e o penetrante é aplicado com um pincel, um aerosol ou até por imersão da peça. A peça é limpa para retirada do excesso de penetrante. Por fim, o revelador, que é um pó branco, é aplicado e as descontinuidades, então, são detectadas. Sendo que, na técnica de líquido penetrante fluorescente, as descontinuidades só não são detectadas, só são detectadas com o uso da luz ultravioleta. Partículas magnéticas, PM, é baseado em propriedades físicas, ou seja, propriedades magnéticas. Neste ensaio por partícula magnética, a peça é submetida a um campo magnético, o qual cria um campo de fuga nas descontinuidades superficiais, fazendo surgir o dipolo magnético, o norte-sul. Esse dipolo magnético norte-sul faz com que as partículas ferromagnéticas, ao serem aplicadas, se aglutinem em torno da descontinuidade, revelando-as assim. Ok? Bem, assim como no ensaio por LP, utiliza-se luz ultravioleta no ensaio com partícula magnética fluorescente. Normalmente, os ensaios com produtos fluorescentes têm mais sensibilidade do que os coloridos. Bem, chegamos ao final. Eu quero agradecer por você ter nos assistido. Se inscreva aí no nosso canal, aperta o sino para receber os novos vídeos. Dá um like e compartilha com os amigos. No próximo vídeo, faremos a segunda parte desse vídeo e falaremos sobre os ensaios não destrutivos volumétricos. Vai ser muito interessante. Então, deixe seu comentário aí embaixo e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!